Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, 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 deu Agora é tudo meu, seu coração não faz pum-bum Agora ela só bate com bum-bum Seu coração não faz pum-bum E agora ela só bate com bum-bum Agora ela só bate com bum-bum Agora ela só bate com bum-bum Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher Denise Kevinho, cê acredita? Vem jogando, vem jogando, vem jogando Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu, seu coração não faz pum-bum Agora ela só bate com bum-bum Seu coração não faz pum-bum Agora ela só bate com bum-bum Joga pro alto, mulher Agora ela só bate com bum 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 Agora ela só bate com bum Agora ela só bate com bum Denis e Kevinho, eu tenho certeza que por essa você não esperava